Se é online, olha, você fala assim, é uma loja de celular. Não, é uma loja completamente diferente. Sabe por quê? Keyla, Maura, elas são campeãs em segurar o fôlego, não é? Você tá respirando agora? Você tá respirando? Ela segura o fôlego aqui e fica... Segura o ar. Olha, você tem uma loja credenciada a Telesp celular, é online também. Online. Então, quer dizer, tem toda a segurança. Inclusive, fica em frente a Telesp. Não tem como errar, né? Agora, olha só, essa semana tem uma promoção muito legal nesse aparelho aqui. É o Startac 6000. Já dividido em quantas vezes? Quatro parcelas de R$160,00. Tá vendo, gente? É um preço muito bom e é um aparelho pequenininho da Motorola. Você quer um outro? Os R$6.500,00, né, Keyla? R$759,00. E ainda eles trabalham com toda a linha Motorola, Ericsson, Nokia, Neck, tudo, tudo com superpreço. Deixa eu te mostrar mais uma oferta, o lacinho aqui do Elite. O kit completo, quanto você faz? R$589,00. R$589,00. A vista, né? Se quiser também fazer outras formas de pagamento, você encontra aqui também. Com os cartões. Aceita cartão, né? Bateria e Startac. Quem já tem o Startac, quer uma bateria original Motorola, 12 horas, quanto você está fazendo? R$99,00 à vista. À vista. E toda a segurança para você da Cell Line. Segunda a sexta, das 9h às 18h30, sábado das 9h30 às 17h, domingo das 10h às 15h, um super atendimento. Mostra aqui, pessoal. Um super atendimento para você realmente fechar negócio, comprar o seu celular, comprar linha. Tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Perfeito. Olha, são dois endereços. Rua 7 de Abril, 318, aqui no centro. Fica em frente à Telespe. Frente à Telespe. Perfeito. Está uma quadra do metrô república. Não tem como errar, né? E tem outro endereço, na Rua Voluntários da Pátria, 3105, que é em frente ao Senac, né? Fala um telefone, Keyla. 6950-1885. Fala o telefone, Maura. 2578-1000. Agora pode respirar, vamos respirar. Dá um suspensão. Vem pra cá, vem.